O Colégio Marista Patamares com uma plataforma educacional de vanguarda estimula os seus alunos para uma ação de integração cultural perfeitamente benéfica. Nós do Metanoia acompanhamos mais um evento marcante promovido pelo Marista Patamares. O primeiro sentimento é o do sentimento da expectativa, da espera. Estamos vivenciando essa expectativa, a espera do nascimento de Jesus. O ambiente externo já é um convite para esperarmos esse grande dia que é o nascimento de Jesus, principalmente em nossas vidas, na vida de nossas famílias. O que nós vamos proporcionar aos senhores hoje, às senhoras, aos queridos convidados, é uma memória do que foi o nascimento de Jesus. Música É uma grande presença na história do Nascimento de Jesus, na história do Natal. E o Natal está perdendo o sentido, porque o Natal não é Papai Noel, o Natal não é presente. Isso é o nascimento do Grande Rei, o nascimento de Jesus. Está se perdendo o sentido do espírito natalino, então é mais um motivo para a gente continuar contando essa história, que é uma história bonita, uma história de esperança, uma história de amor, uma história de renovação, de renascimento. Então, estamos todos de parabéns. O Colégio Marista Patamares promoveu mais um evento marcante, com a adesão total de seus alunos e familiares, colaboradores e diretores.